A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Welto, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo agora em casa, ele vai escrever a segunda epístola de morte no capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer da seguinte maneira, eu combati o bom combate, eu inseri a minha carreira e guardei a fé. Bem, é verdade, nós bem sabemos que o apóstolo Paulo foi um grande mensageiro da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, dentre as 27 epístolas do Novo Testamento, ele escreveu 13 epístolas da sua autoria e agora o apóstolo Paulo vai doutrinar, ele vai ensinar, ele vai discipular a igreja, ele vai levar uma mensagem para a igreja, vai levar o evangelho, vai cumprir contribuir de maneira poderosa para o reino de Deus. O apóstolo Paulo vai começar a pregar a mensagem em vários continentes e nós bem sabemos que no meio das suas viagens, no meio das suas viagens missionárias, em meio a obra do Senhor a qual ele estava fazendo, o apóstolo Paulo passou por muitas aflições. Nós vamos ver na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai descrever algumas das suas aflições. Quando Paulo ali, ele vai falar que ele passou por três naufrágeos, ele vai dizer que sofreu as paçoites, passou por mudez, por frio, por fome, por dificuldades ali em meio a fazer a obra do Senhor. Passou por dificuldades em meio aos próprios irmãos, ou aos falsos irmãos, como ele vai dizer. Mas mesmo assim, em tudo isso, Paulo não desistiu. Mesmo no momento de solidão, a qual muitos se abandonaram, viraram as costas para ele, Paulo não desistiu. Mesmo quando Paulo foi apedrejado, quase morreu, mas ele não desistiu. Passou risco de morte, em meio a salteadores, passou muitos perigos, mas Paulo não desistiu. Paulo passou por dificuldades financeiras, mas Paulo não desistiu. Passou por momentos de enfermidade, mas ele não desistiu. Ele perseverou por amor ao Evangelho. Ele insistiu por amor ao Evangelho. Ele ganhou, ele continuou, ele lutou, ele ganhou. Ele não olhou para as palácias, para as conversinhas, para os tititi, para os dissindícios, para aqueles que não têm compromisso com o Evangelho e não querem que nós tenhamos também compromisso com o Evangelho. Ele não deu ouvido para essa gente que não tem o que fazer. Muitos que estão no meio da igreja para tentar contaminar a igreja, para tentar tirar o foco da igreja. Ele não perdeu o foco. O Paulo tinha um alvo. O Paulo tinha um foco. E em Penses capítulo 3, versículo 13, a parte B, no versículo ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás fique avançando para as que estão diante de mim. No versículo 14 ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não perdeu o foco. No capítulo 15, versículo 58, na primeira epístola aos coríntios, ele vai dizer, portanto, amados irmãos, serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será bom no Senhor. Paulo sabia que ele tinha um objetivo. Paulo sabia que ele tinha um alvo. Paulo sabe, ele vai dizer, eu não estou como lutador, eu que estou sob o ar, eu tenho um alvo. Eu não sou como aquele que corre no estádio por uma coroa incorruptível. Eu estou em busca de uma coroa, atrás de uma coroa corruptível. Eu estou em busca de uma coroa incorruptível. Paulo sabia qual era a causa que ele estava lutando. Paulo sabia qual era a guerra que ele estava guerreando e ele sabia que não era em vão. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida, Deus está dizendo para você, neste dia, a tua peleja não é em vão, a tua luta não é em vão, a tua caminhada não tem sido em vão, a tua insistência não tem sido em vão, a tua perseverança não tem sido em vão, mesmo quando você tem passado por aflições, momentos difíceis, de dor, de perda, de decepção, de afronta, de traição, mas ainda assim você está aí porque você sabe que você tem um alvo, você não pode parar, quando ele escreve para Timóteo, ele diz Timóteo, eu combati o bom combate, não é um combate, não é qualquer combate, é o bom combate, passei por aflições, passei por dificuldades, passei por provações, mas o combate não deixou de ser bom, fazer a obra não deixou de ser bom, ganhar almas não deixou de ser bom, pregar a palavra não deixou de ser bom, aleluia, contribuir para o evangelho não deixou de ser bom, fazer a vontade de Deus não deixou de ser bom, não é porque você tem passado por aflições, não é porque você tem passado por dificuldades, não é porque você tem passado por provações que é ruim fazer a obra, o combate é bom, fazer a obra é bom, nós passamos por dificuldades, mas nós sabemos, assim como Paulo sabia que nós temos um alvo, ele vai dizer, eu procuro para o alvo pelo prêmio, ele sabia que tem um prêmio, tem uma recompensa, não está sendo em vão, ele vai dizer, eu combati o bom combate, foi muita dificuldade para chegar até aqui, mas é bom, passei a obra é bom, Timóteo, você não pode parar, você não pode desistir, sofre comigo as aflições do evangelho, fazer a obra é bom, tem sofrimento sim, tem renúncia sim, tem cruz sim, mas eu sei que tem também uma recompensa, bem é verdade que nós passamos por aflições nesta terra, João 16, 33, essas coisas vos digo, para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Romanos 8, 37, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos abor, eu tenho uma notícia para te dar, você ainda não entendeu, Deus está dizendo para você que neste dia, você já é mais do que vencedor, não deixe o diabo roubar o teu foco, não deixe o fofoqueiro roubar o teu foco, não deixe o calunhador roubar o teu foco, você já é mais do que vencedor, eu profetizo a queda das muralhas, a derrota deste gigante neste dia, Satanás não vai te parar, o Deus que está contigo é maior do que aquele que tem vindo contra ti, do que aqueles demônios que tem tentado te parar, creia tão somente que este gigante é bem menor que a mão de Deus e ele não vai te deixar parar, ele vai curar hoje as suas feridas aí agora, ele está curando as suas chagas nesta hora, ele está renovando as suas forças nesta hora, ele está trocando as suas armaduras nesta hora, ele diz, eu não abandono um soldado ferido no meio da batalha, eis que eu te tomo pela tua mão direita e te sustento nesta hora, sinta o toque de Deus aí agora, sinta a presença dele aí agora, sinta o reino novo dele te tomar agora, sinta a graça dele te encher porque a graça dele te basta, ele não vai te abandonar, ele conta contigo guerreiro, tu és profeta, tu és soldado e você não vai parar no meio da batalha, você vai até o fim, Paulo diz, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu não parei no meio, passei por prova, passei por dificuldades, mas eu fui até o fim, né, Salomão escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, ele vai dizer, melhor é o fim das coisas do que o começo delas, o diabo não quer que você chegue até o fim porque ele sabe que o dia melhor está preparado para você no final, Jó capítulo 8, versículo 7, na verdade o teu princípio terá sido pequeno, mas o teu final crescerá sobremaneirá, o seu final crescerá sobremaneirá, receba esta palavra profética, agora na tua vida, este gigante está caindo, este demônio está batendo em retirada da tua casa, no teu casamento, no teu mistério, Satanás está derrotado, a vitória é tua, profeta, ele vai continuar dizendo, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, ele está dizendo, eu tenho algo, eu tenho um prêmio, eu não posso parar, porque a coroa já está me reservada, não desista, tem uma coroa reservada para você, não retroceda, tem uma coroa reservada para você, não pare agora, tem uma coroa reservada para você, vai valer a pena, Jesus te ama, e ele não vai desistir de você, tem algo melhor, em algo maior, esperando por você, mas combate o bom combate, e vai até o fim desta carreira, e guarde a sua fé, não desanime, Jesus te ama, ele tem algo grande contigo, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, poderosamente, Deus abençoe poderosamente a tua família, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que você venha se inscrever neste canal, que você venha compartilhar este vídeo, com o máximo de pessoas possíveis, que você puder, compartilhe este vídeo, nos ajude a propagar a palavra, expandir o reino, alcançar mais almas, deixe Deus te usar aí, é só você dar um clique, compartilhar com as suas redes sociais, deixe Deus te usar, ative o sininho também das notificações, e não se esqueça de deixar o sepac, que é muito importante também para o canal, eu quero te pedir também que você venha se inscrever no canal oficial, da Assembleia de Deus do Ministério do Volta Redonda, ADMVR Oficial, eu vou deixar o link na descrição, também no canal do Pastor Cedric César, também vou estar deixando o link na descrição, e o canal do Presbítero Carlos do Ceará, também são homens de Deus, profetas de Deus, servos do Senhor, que estão sendo usados poderosamente, temos lives aí constantemente, live pela madrugada, live às sete e meia, live oito horas da noite, enfim, live por live e à tarde, nós temos várias lives aí para te alimentar, para te trazer um relevo espiritual, vou deixar na descrição deste vídeo, os links dos canais, para que você possa também se inscrever e compartilhar, e que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente, a paz do Senhor Jesus.